Deixa eu ver Fala pro Marco, velho, trazer o Gami Gami de roupa Pra poder a gente brincar aqui, pessoal Tem jeito não Ah, esse Kill Esse Kill com palhacitas, né, cara? O que eu falo pro Kill, cara? O que eu falo pro Kill? Né? Ô, Bulinador, não, tá vendo uma galera ajudar a gente aqui em 91, tá? A gente vai construir um grupo sólido pra jogar junto aqui Depois vai ver os próximos capítulos, né? Nunca se sabe, ué Ó, o China tá lá no cantão, ó, China tá lá no... Cara, que louco, né, mano? Que louco, depois de tudo que aconteceu Tá o Kill lutando contra o China O cara tá jogando, mano Cara, não é louco esse bagulho? Cara, é um bagulho assim, mano Surreal, eu diria mais Não sei vocês, né? Meluco, o Kill tá on fire, hein, filho Eita, periga, Giovana Não, bagulho, pá Eita, ficou pessoal, hein? Vai reviver, vai reviver Caraca, o Kill tá caçando Os ex-membros do clã dele, cara Que loucura isso aí, né? Seu poder máximo, 146 Sem fake power É minha build de evasão Dá um pouco mais de... Pô, o Kill tá... Mano, tá dando um... Um PPP aqui, cara Pô, tá dando um... Tá dando um PPP aqui, velho Um PPP aqui, velho